Não sei, cadê? Marminha! Marminha! O que é que a gente está bagunçando ali dentro? O que é que você está caçando ali dentro? Opa, minunda! O que é? O que é o que? O que é que fazer? O que é que iniciou? Vem aqui! Para que a gente faz isso, Manil? Para que o que, rapaz? Por que você está bagunçando ali dentro? Por que você está caçando, hein? Eu estou caçando as camisas novas! Que camisa, Paminunda? As camisas aqui marcam moda de onde, pai? Mas, meu filho, aquelas camisas, meu filho, só vai de conforto para nós sair! Você está querendo tanto? Eu vou um monte logo, você! Um monte, meu filho! Só para quando nós for sair? Só para quando for sair! Você já pode entrar ali para levar um pacote nenhum, para levar um pacote nenhum! Eu vou vestir quando essa camisa? Só quando for para nós sair! Eu não dou, não! Só vai vestindo enquanto eu vou sair! Eu vou ficar cheio com essa camisa! Olha essa roupa, velho! Essa roupa, velho! Não, pai! Essa roupa aqui pode se tirar e botar de pé no pé da parede e ela fica sozinha ali, ó! Vamos lá de sua mãe lavar! O erro da minha camisa não! Eu vou deixar uma comanda! Meu tio! Vai! A camisa não é minha, pai! É, mas... Tu já está dando no menino de nós? Que ele está chorando? É a minha camisa que eu nunca estou dando! Onde é que eu estou dando mesmo, mulher? O que você não dá camisa ao menino? Mas, Maria! Essa camisa, Maria! Sabe quando for para nós sair, Maria? Sair para onde? Que tu não leva esse menino para cá, tu deu? Olha, eu não disse, rapaz! Você já pegou a minha camisa? Vai botar onde? Vai botar onde? Você não sabe o menino, rapaz! Olha, mas camisa bem bonita que marca um monte dela aí! Rapaz, eu vou caçar essa camisa! Agora eu vou lidar com a camisa! Agora tem uma coisa, viu? Eu vou lidar! Agora, se você me aperrear, cabalhado! Não dá para lidar com a camisa não!